Fala pessoal, tudo bom com vocês? Eu sou o Hernani, bem-vindos ao canal OLD GAMERS! Galera, chega o sabadão, passou o dia das crianças, vocês já gastaram com o sobrinho, com os filhos, com tudo, sobrou uma grana? Se sobrou uma grana, meu amigo, a sua carteira vai chorar agora porque você vai arrebentar aqui no Eneba E lógico que você vai comprar pelo meu link de afiliado, meu link de parceiro, que você vai ajudar o pai a colocar o presentinho das crianças, que eu já dei, e colocar o leitinho das crianças na mesa Então bora lá que tem muita coisa boa pra vocês hoje, galera, lembrando, tá em ordem crescente os valores, então se você quiser ir pulando pros mais caros Os mais caros são normalmente os mais novos, né? Ou não, que tem o caso de uns que saltarem como o The Witcher Mas eu vou começar de uma forma diferente, galera, eu vou fazer... O que é isso, cara? Mas hoje eu vou começar de uma forma diferente, galera, vocês estão vendo aqui, ó, um Game Pass aqui Eu vou fazer um vídeo separado sobre, mas só pra adiantar, galera, ó, 12 meses de Game Pass Core na Turquia Tô saindo 128,79, tá, galera? Se você pegar e pagar lá os 50 reais pra converter em Ultimate, que é aquele 50 reais da Live Você fica com 10 meses de Game Pass Ultimate, tá? Se você comprar esse aqui de 12, primeiro você resgata esse Depois vem da própria Live, eu não sei se tem um que vale a pena aqui de... Ó, tem um Ultimate aqui, ó, tá 33 Vou até favoritar ele Aí você... Então você primeiro aplica esse de 12 meses, depois você vai aplicar esse aqui, galera Automaticamente ele vai ser convertido em 10 meses de Game Pass Ultimate, tá? Porque na conversão ele ficaria 9 meses, mais um mês que você comprou aqui 10 meses, beleza, galera? Mas eu vou fazer um vídeo separado explicando pra vocês, tintim por tintim Então já quem quiser pegar, ó, esse link tá estourando, ó Você vai gastar 150 reais um ano de Game Pass Ultimate Eu já vou fazer isso assim que a minha terminar Lembrando, pelo amor de Deus, não faça isso se você tiver como quer ser a natura ativa, tá? Tem que esperar a assinatura acabar Você pega uma conta que não tem nenhuma assinatura ativa do Game Pass ou do qualquer outro Começando aqui, galera, com o Gumball Dark Matters, galera Nothing Matters É o Gumborg, galera Esse aqui é um joguinho de plataforma bem legal Gosto pra caramba Tá saindo 5 reais e 35 centavos Cara, menos que um... Vai, tá? O preço tem um pãozinho de queijo na padaria Mas o Gumborg dura mais que um pão de queijo Pão de queijo de três mordilhas já era Temos também por 5 reais e 35 centavos Dead Island Definitive Edition, galera Enquanto você, como eu, não tem dinheiro pra comprar o 2 ainda Que está muito caro, está mais de 200 pau Vai aqui, ó, dá uma relembrada nele E está rodando a 60 quadros Agora está bonitão essa versão definitiva Próximo jogo, meus amigos Assassino Kleber Unidos Aqui são vários assassinos Kleber Unidos, galera 7 reais e 60 E lembrando, ó Aqui dele é global Você não precisa usar VPN e nada Você só compra e já ativa direto no seu console Sem choro nem vela, meu amigo Próximo jogo, meus amigos Vocês estavam com saudade, né? Que eu cantava essa música Eu amo essa música, cara Aliás, eu vou deixar aqui, ó Fica olhando agora na sua tela aí Dependendo de onde você estiver assistindo Vai aparecer aqui no canto em cima, ó Uma recomendação Assistir a versão metal dessa música É mais foda ainda Pra quem não conhece essa música do Mad Max 3, tá, galera? Além da cúpula do Trovão Que é da Tina Turner E essa outra versão é do North and Kings Acertou! 3 reais e 32 centavos Eu não acredito que você não tem Mad Max, cara Mano, você vem falar pra mim Que você gosta de Mad Max E você não tem esse jogo ainda Cara, desinscreve do canal Ah, tô zoando, galera Vambora, vambora que tem mais jogo Raiz Eterna, galera 13 reais e 69 centavos Isso aqui tem muita gente que me pede Jogos de estratégia, né? No Xbox Às vezes eu trago de PC Esse aqui é uma boa sugestão Eu comprei ele esses dias, galera Não consegui jogar ainda Mas parece ser muito legal Vi um review Até num canal, acho que acabou O cara abandonou o canal Mas é um review bem legal, cara Dele, bem simplesinho o canal Tinha, acho que uns 300 inscritos Mas, cara, um joguinho bem legal De estratégia Eu vou trazer, acho que semana que vem Já tô trazendo ele pra vocês Próximo jogo, galera Esse aqui é um jogo de navinha No estilo R-Type Ou R-Type É o Space Elite Force 2 em 1 Vem o 1 e o 2 Cara, é muito legal esse jogo É jogo de navinha, cara Mó bullet hell da hora Eu cheguei no final dos dois Quase fiz 1000 G em cada um, cara É muito bom 13 reais e 69 Tá muito baratinho, cara Próximo jogo, galera Dishonored 2, meus amigos 13 reais e 91 centavos Baratinho também Esse aqui roda 60 quadros Voando no seu Xbox Series Bonitão E pra quem gosta de Assassino Kleber E não tem grana pra comprar o Mirage ainda Olha quando tá saindo o Otzi A versão standard A versão peladinha Nossa, não tem música não Que não posso pôr mina pelada aqui não Vocês querem me ferrar? Querem derrubar meu canal? Pô 14 reais e 12 centavos Assassino Kleber Na sua odisseia Vamos lá, galera The Interactive Movie Bundle, galera 14 reais e 28 centavos Esse aqui era aqueles filmes interativos Que saíram Pro Xbox Pro Play Tanto que o comercial aqui O cara foi lá pegando o Play mesmo Então aqueles filmes interativos Que você vai tomando as decisões e tal Eu ainda não peguei pra jogar, galera Eu tô pra comprar ele Eu vou jogar Porque eu adoro filmes interativos Só da época do Série CD, né, cara Que é o que mais tinha Próximo jogo, galera Dave May Cry HD Collection 15 reais e 3 centavos Mas lembrando que tem essa aqui também, ó Dave May Cry HD Collection Mais o Dave May Cry 4 De repente, não Se você comprar esse Ele separado Sai mais barato, viu Vai sair 15 ali 24 Com 10 aqui 24 Com uns 26 pau Você vai pagar Compra separado, viu, galera Então fica esperto Próximo jogo, meus amigos Biomutant Desabando de preço 15 reais e 14 centavos Vamos ver se não vai ter Nenhuma bruxaria essa semana Que o preço vai mudar Na minha cara, né Que aconteceu semana passada Injustice 2, galera Que jogada Essa aqui é a versão lendária Vem com todos os DLCs Que você pode imaginar E vem até esse clipe Aqui do meu amigo Haters em Debate Não, não Esse ele pediu Para retirar Esse ele não deixou Vim ali Vocês viram que tem O Arnaldo Decav Estúdio Super-Homem Lá, né Mas deixar quieto Alex Kid Miracle World Galera DX Esse aqui é 16 reais E 79 centavos Cara, esse aqui é Pro saudosista Da década de 90 Que como eu Jogaram muito Alex Kid No Master System Esse jogo é fantástico E continua difícil Pra caramba, velho Borderlands 3 Galera Next Level Edition 17 reais e 17 centavos Ó Aí sim Ace Combat Set Skies Unknown 17 reais e 33 centavos Esse aqui é pra quem gosta Com o espírito do Maverick Ali quem assistiu Top Gun Maverick Tá na fissura De dar uns rolê De uns caça Muito foda É só pegar esse jogo Que é muito bom Tem a versão também Do Top Gun Aqui, ó Tá 32 contos Tá, galera Eu não pus Que tá um pouco mais caro De repente você não é fã Do Top Gun Você não vai querer ver ele A Canew Gel Eu nunca trouxe aqui Mas eu vou trazer, cara O A Canew Gel Porque esse aqui é um clássico King of Fighters 97 18 reais e 8 centavos Cara, meu Isso aqui era pra galera Rato de fliperão Igual eu fui por muito tempo Da minha adolescência Vale muito a pena Lembrando, galera Que tem muito A Canew Gel Aqui, tá Só pra vocês terem uma base, ó Se você colocar na Buscar A Canew Gel Explode Não aparece nada Muito bem Ah, tá Não sei porquê Não Continua aparecendo Que bom É, vamos cortar isso do vídeo Então Porque não aparece Com A Canew Gel Que bom É, tá bom Volta, desgraça Volta, filha da Aí aparece um monte Pronto, arrumei Vai pros erros de gravação No final do vídeo Ou será que não? Galera, tem uma pá De A Canew Gel Mas coloca assim O preço do menor Com o maior Ó King of Fighters 23,59 reais Cara, eu tô ferrado Isso aqui Não é não fico olhando Muito tempo, não Mas já viram como que é, né Vamos voltar aqui Vamos continuar com o Sinat Já tinha acontecido Próximo jogo Assassino Kleber As Origens De Assassino Kleber Cara, 19,15 centavos Galera Meu, esse aqui vale demais a pena Até entre os meus favoritos Agora o Miragem Entrou junto E também veio pro round De seus favoritos Junto pro Black Flag Eu acho que é meu pódium Ali, cara É o Origens O... Agora o Miragem E o Black Flag Cara, muito bons Falando aí De Assassino Kleber Hoje tem overdose De Assassino Kleber Cara, tem pra todo gosto E... E... Bolso Galera Esse aqui Incrivelmente A oferta promovida É mais barata Que as demais Que deveriam ser mais caras Mais baratas, né Mas não, ó 16,37 centavos Lembrando que é a versão Remastered Meus amigos Sim Próximo jogo Não é o melhor jogo da vida Cara, eu comprei Na empolgação Desse Eighteen's Overdrive Só que isso aqui é Destino Não tem nada a ver Cara, tô saindo errado Pera aí Me perdoem Me perdoem pelo erro Meus amigos Agora sim, ó 19,68 reais Essa versão aqui Cara, eu comprei esses dias É engraçadinho Legal, dá pra jogar Eu cheguei a gravar um vídeo Só que o microfone Está desligado Então não saiu nada Eu vou ter que regravar o jogo Vai sair semana que vem Também eu tô devendo Porque essa semana Foi muita correria, galera Sério mesmo Mas é um joguinho divertidinho Pra quem é saudosista Ali da época do Outro Room Da SEGA Que era um clássico, né Um jogo que vale a pena Por 19 reais Ali você vai gastar uns 21 Mais ou menos Depende da taxinha dele Vale a pena, cara Se for saudosista mesmo Porque ele é bem Pro saudosismo Um Horizon Nossa, cara Isso aqui é rodando celular, mano É Tom Hansen também, ó Um Horizon Chase Doorblock Vai aparecer aqui também É bem melhor Vambora Tom Clayson Ghost Recon Wildlands Galera, 21 reais e 29 centavos Cara, eu continuo recomendando Muito esse jogo Principalmente se você for dono Do One X Ou do Series X, galera Que ele roda com umas texturas 4K Linda demais Demais No One e no Series S Roda legal e tal Mas, meu Nos dois toppers Os dois X ali Ele roda muito monstro, velho Próximo jogo, galera Esse aqui é um jogo Que vocês gostam muito Watch Dogs 2 Deluxe Edition, galera Eu misturei tudo aqui 21 reais e 34 centavos Lembrando que tem um vídeo Bem engraçado aqui Eu dei uma despirocada No vídeo ali jogando Pra fazer um gameplay Pra vocês verem O vídeo até hoje É muito bem acessado Graças a Deus Próximo jogo, galera Esse aqui é do Do Tutubarão, galera Quem lembra do Tutubarão Do desenho, ó É É, meus amigos Só os veiacos agora, né Você tem cabelo branco Você lembra É o Man Eater, galera 21 reais e 38 centavos Lembrando que tem Apex Legend Ele aqui, ó Isso aqui tá caro Pra cacete, velho Só que você vai pegar Um dinossauro aqui Um dinossauro não Um tubarão que voa E só tá É tipo um tubarão Que transou com o Godzilla Tá ligado? Saiu isso aqui É, desculpa aí Surf World Series, galera Eu vi esses dias Os vídeos desse jogo Ainda não peguei É bem legalzinho Ele é meio Quick Time Event ali, né Se apertando os botões Na hora ele é certa 21 reais e 93 centavos Cara, não vou dizer Que passe a sensação De pegar onda Porque eu peguei Muita onda Na minha adolescência Hoje eu não consigo Mas nem subir no skate Muito menos numa prancha Mas é um jogo legal Me lembrou muito Cara, que sou saudosista, né Quem não lembra Do California Games, né Os jogos de Jogos de Jogos de verão, né Do Master System California Games, cara Pena que não relance Horizon Chase Turbo, galera 22 reais e 20 centavos E se dispensa Apresentações, né Uma delicinha Oh, minha delicinha Volta pra vida minha Aquela mexidinha Só você que tinha Aquela mexidinha Só você que tinha Ah, não ia ficar Sendo delicinha, galera Não pode Um vídeo sem delicinha É um vídeo perdido, cara Ainda mais conhecido aqui De onde é Neba, receba Próximo bundle, galera Fire Cry O Chora Longe E o Chora Longe New Dawn, galera 22 reais e 52 centavos Sai por 11 reais Cada um, mais ou menos E sim, eu comi palhacitos Hoje, por isso que eu tô Tendo engraçadão Então respeita o meu momento Próximo jogo Olha lá, lá vem Assassino Kleber De novo Eu não canso de trazer Assassino Kleber Hoje tá É o dia do Assassino Kleber Vou pôr até no Não, não vou pôr nada Eu fiz duas semanas Com o Assassino Kleber Na Thumb Eu não vou pôr de novo, não Tá, eu prometo Eu vou nada Eu vou pôr todo Ah, tô brincando Assassin's Creed Triple Pack, galera Vem o Black Flag O Unity E o Syndicate 24 reais e 2 centavos Lembrando que Pelo menos o Unity Aqui tem melhorias Do FPS Boost Roda 64 Os outros dois Eu não lembro O Black Flag não Nine Moks Sofim Shaolin, galera 26 reais e 32 centavos Esse aqui digamos Que é um beat'n'up De monges, cara É bem legal Toda vez que eu trago Ninguém compra Mas tudo bem Deixar quieto Porque eu gostei muito Do jogo Por isso que eu insisto Calça Justa 4 A versão Reloaded Edition 26 reais e 53 centavos Lembrando que esse aqui É pros pais e mães De família Que sabem que Pra comprar uma calça Pra filha dela É mais que 300 reais Porque uma calça Pra uma jovem De 16 anos É mais de 300 reais Esse meme é clássico Old But Gold Vamos lá, galera Prototype Biohazard Bundle 26 reais e 75 centavos Esse aqui é pra quem lembra Do Biohazard Na época do 360 É o mais perto Que a gente tem aqui Aquele jogo muito louco Lá do Play Do Play 3 Play 4 Esqueci o nome, cara Mas quem conhece Tá ligado Como que é Cara, só tava vários raios Adoravam esse jogo Próximo jogo, galera Esse aqui é o The Walking Dead Da Telltale Definitive Series É toda a temporada Do The Walking Dead Tá espremido Num pacote só E se eu não me engano Esse aqui tá Todos legendados em português 27 reais e 33 centavos Não lembro se tá em português Confere antes, galera Que eu não lembro mesmo Próximo bundle Aqui também É Crysis Remastered Trilogy, galera Crysis 36 reais e 64 centavos É muito bem Os três jogos remasterizados Rodando lindamente No Xbox Series Até com Ray Tracing Sai o que? Sai uns 12 reais Cada um Mais ou menos, né? É Cara Eu amo 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 Esse jogo Toda vez que sai Aquele recap anual Dos jogos que você mais jogou No Xbox No ano Cara, aparece Two Point No meu E esse ano vai aparecer O Two Point Campus Que eu também não resisti Eu acabei comprando Peguei só com Rewards Cara Esse aqui é bom demais Quem gosta de jogo de ADM Cara Esse aqui é muito legal Eu tô devendo até hoje Um review É que eu ainda não consegui Bolar um texto Que respeite a qualidade Desses dois jogos Tanto Two Point Campus Quanto Two Point Hospital E essa aqui é a Jumbo Edition Vem com uma pá de DLC Uma pá de coisa legal Se for pegar Pega essa versão E galera Esse preço tá muito baixo Eu nunca vi ele por esse valor Eu lembro quando eu comprei Eu comprei no preço cheio Na live E agora o Two Point Eu consegui pegar Tava acho que 55 na live Eu peguei com Rewards Próximo jogo galera Infelizmente Esse aqui É um tapa na cara De quem gosta de The Witcher E quando eu trazia ele Por 7 reais 9 reais No máximo 12 reais A Game of the Year Ninguém comprava Ficava com medinho Porque vi um canal Dos idiotas Dos canais grandes aí Que é patrocinado Por loja trambiqueira E ficava falando assim Não gente Não compra o Neneba Não Porque o Neneba É tudo cartão de crédito Roubado Viu É Mas aí o cara Anuncia da loja Lá que faz os trambiques Mas não fala De onde vem Os preços mais baratos Da loja trambiqueira Porque é o que eu queria falar Que eu não posso falar E vocês vão ter que me segurar Vocês vão ter que me segurar Pô Esse é o princípio Mas enfim Galera Infelizmente Agora que saiu o patch next gen O jogo saltou de preço Tá 41,99 centavos Eu tô trazendo Porque teve gente Que me pediu Que não tava achando Mais naquele valor Cara Vai demorar Pra voltar aquele valor antigo Vai voltar galera Mas por enquanto Como ele tá vendendo muito O preço tá alto Igual o Cyberpunk Vocês vão ver Cyberpunk ficou por meses E meses Cara Por 50 52 reais Agora aumentou pra caramba Por causa da expansão também Asterigos Curse of the Stars Galera Nossa Eu tô adorando Esse jogo Eu não joguei ele muito Cara Ele é um Dark Souls Misturado com Zelda Cara É muito bom E agora Você é uma puta De uma DLC Gratuita Por causa do aniversário Do jogo Que fez um ano Cara É muito bom Recomendo demais Se tiver afim De um adventure Tipo Zelda Pega Que é muito bom Próximo jogo Meus amigos Life Stranger True Colors Putz True Colors Naquela música Da Cyndi Lauper Acertou Não Não era Cyndi Lauper Ouve aí Viu? Durante a edição Então Eu não sei quem é Porque eu sou um porn na edição Aí vocês viram aí quem é Mas tem a música Do True Colors Isso é muito anos 80 Né cara Vambora Control Ultimate Edition Tá dormindo Rapaz Fica esperto Mano Cochila não Que é onda leva Fio É 48 reais 79 centavos Lembrando que essa versão Ultimate Edition Para Xbox Series X Cara Você não joga o control ainda Você gosta de Alan Wake Você gosta dos jogos Da Remedy Cara Você tem que jogar isso aqui É fantástico Esse jogo É muito bom mesmo Próximo jogo Galera Na verdade O bundle Resident Evil Raccoon City Edition Por que que eu tô trazendo ele primeiro Já vou mostrar os dois separados Porque ele tá 76 reais 70 centavos Galera Sai mais ou menos o que Ali uns 38 reais Ali Quase 40 reais Cada um Que é o preço Que era vendido antigamente Né Vocês viram que chegou Até a bater 20 reais 22 reais Agora ele subiu de preço Cara Porque a Cap Quando deu uma turbinada O preço E se você vai comprar ele separado Ó 61 reais Resident Evil 2 E 62 reais Resident Evil 3 Sabe Mais 120 Então galera Se você não tem Nenhum dos dois Que quer pegar Ó Esse bundle Aqui tá com o seu nome Vai tá no comentário Ali fixado Próximo jogo Quem não poderia faltar O protocolo Do Ah Protocolo Do Calypso Cara É Vocês sabem Que a Joelma É um dos bosses Do jogo Não queria pegar Esse spoiler Não Vambora Marvel Midnight Suns Em Racer Edition Galera 73 reais 38 centavos Lembrando Que você quer um jogo De heróis Só que ele é estratégia Tipo X-Con Tá galera É muito legal Tem vídeo no canal Vale muito a pena Esse aqui foi um dos jogos Que eu tive o prazer De receber Acho que da Square Enix Cara Que foi que fez o jogo Eu fiquei abismado Sinceramente Próximo jogo O galera Baixou De 100 reais O The King of Fighters 15 Deluxe Edition Finalmente 91 reais Aí pra vocês Tá baixando Tá caindo Toda semana Tá caindo Mas se você quiser Pegar agora Além de fazer bem Pra você Nesse preço Tá bem abaixo Do que já tava Você me ajuda Na comissãozinha Que deve vir Uma comissão mais gorda No jogo desse Remnants 2 Stand Edition Nossa Já caiu Pra 94 reais 56 centavos Ou o jogo Flopou Ou Cara A produtora Tá muito boazinha Então já começou A baixar o preço Em outros países Por isso Tá vindo No caso Na Argentina Por isso Já tá vindo Esse valor Aliás Só um comentário Galera Aquele Agente Intercept Que eu trouxe esses dias O vídeo pra vocês Tá Eu não lembro Quanto que tava 18, 19 reais Não 21 reais Acho que tava Sabe quanto tá Na Argentina Galera Convertendo direto Na promoção Dessa semana 1 real E 17 centavos Vocês acreditam nisso Tá mais ou menos Subindo a conversão direta Mas não tem como Comprar lá Você tem que ter O endereço De ir lá E tem que comprar Gift Card Ele não aceita Cartão Internacional Tem que comprar Gift Card Argentina Não achei em lugar nenhum Se não te comprar Pô 1 real o jogo E os caras Não trazem pra ele Cyberpunk Galera 2077 Sem a expansão Esse aqui é só O jogo base 139 reais 71 centavos Infelizmente É a oferta mais barata Pra galera Então se você quiser Comprar ali a expansão Você vai gastar Uns duzentinho Ali brincando Então fique esperto Você que ainda não conseguiu Pegar o Cyberpunk Ele começou a ficar Com esse valor mais alto Depois saiu o patch Que deixou ele rodando Voando até no Series S Próximo jogo Galera Outro que tem baixado Muito de preço Tá valendo a pena Resident Evil 4 Que já tá 152 reais Galera Esse eu tô louco Pra jogar Mas ainda não cabe No meu orçamento Mas vai chegar a hora Próximo jogo Galera Esse aqui é o jogo Do Harry Potter Sem o Harry Potter É o Hogwarts Legacy Galera 153 reais 45 centavos Não sei se ele vai Entrar no EA Play Agora que vai entrar O Dead Space Não sei se esse aqui Talvez em dezembro Entra? Não sei Não Você é burro Cara Que loucura Como você é burro Porque ele pertence Se não me engano Para ser da Electronic Arts Ah não Esse é da Warner Esquece Nossa Eu tô voando Deixa quieto Galera Compra Porque não vai Entrar no EA Play Porque é da Warner Só se tivesse um Warner Play E pra fechar Eu juro por Deus Que é o último assassino Kleber Que eu trago essa semana É o Miragem Galera 156 reais E 18 centavos Lembrando Nossa Tô com sede Fala direto Assim ó 20 minutos Esse jogo Tem um review Que eu fiz dele No meu canal No meu canal Lógico que é no meu canal Não Fiz um review No canal Do Machado Tá ligado? Porra Lógico que eu fiz no meu Tem um review Aqui galera Do jogo Espero que vocês gostem Eu amei esse jogo Pra mim tá entre os melhores A campanha durou ali Pra mim umas 20 e poucas horas Porque eu tentei fazer Muita coisa nele E cara Você não enjoa É muito gostoso de jogar Vale muito a pena Se você não tiver afim De comprar ele agora Cara 60 paus Você assina o Ubisoft Plus Deu pra fechar tranquilo Eu já fechei ele Tô fechando o Far Cry Primal E se bobear Ainda dá pra fechar mais um Ali na Antes de eu devolver Antes de eu cancelar a assinatura Que eu só vou ficar um mês Só Eu assinei por causa do Mirage Galera Estão chegando no final Não corra ainda Não vai um saindo Espera mais um pouquinho Só falta mais dois jogos Star Wars Jedi Survivor Galera Tá saindo por R$203,25 Já tá caindo de preço Esse parece um jogaço Esse sim Pode entrar um dia No EA Play Não sabemos quando Não sabemos onde Não Onde a gente sabe Que é no EA Play Cara Chega Precisa acabar esse vídeo Que eu já tô com atenção A falar muito asneira E pra fechar Com chave de ouro O anel do véio Ou pra fechar com anel de ouro Né Cara Eu tô muito tio do pavê Cara Eu tô vendo Nesse Natal Eu vou ser totalmente Eu vou me transformar No tio do pavê Meu Deus Parabéns Será que a gente conseguiu Chegar até o final do vídeo E curtiu todas essas besteiras Que eu falei Elden Ring Galera R$203,73 Como eu me arrependo Se você puder Se você puder E os jogos que você for comprar Comra o link do Python Beleza Só pra me ajudar Eu falo mesmo Eu sou afiliado Do site Eu tenho que falar a verdade Eu não vou ficar falando Pra vocês Que o meu link É melhor Porque já vem tudo Em português Tava tentando Eligibilhar vocês Tem gente que sabe De que eu tô falando E tem outros que não Enfim Meus amigos Então é isso aí Desculpem as brincadeiras As indiretas Pra outros canais O machado fica puto Comigo Mas eu não resisto Pessoal E antes de eu terminar Esse vídeo Eu não posso deixar De agradecer Os patrocinadores Aqui do canal O pessoal Que se tornou membro Galera É o Aloysio Laurindo Grande amigo Ele tá bastante tempo Ele foi um dos primeiros Membros do canal Meu amigo Jeff Do canal Parcial Games Conheçam Parcial Games Galera E temos um novo membro Aqui que já entrou Com uma afiliação De gamer ali Que já é um intermediário Eu agradeço demais Ao Dark Tripa Seca Eu adorei esse nick Que é muito bom Quem lembrou do Dark Tripa Seca Sensacional Enfim meus amigos Um abraço muito forte Pra vocês Que Deus deu Em todo o endobro Pra vocês E você que tá aí No canal Que ainda não é membro Considera virar membro E ajudar esse sonho Aqui a continuar Beleza pessoal Vamos seguir aqui Com o final Então é isso aí meus amigos Se não for inscrito No canal ainda Se inscreve aí Dá aquela porrada No sininho Deixa o like Pra valorizar o vídeo E o canal Beleza Grande abraço a todos Old Gamers E o canal Obrigado.